Biofiltragem compacta, da série biofiltragem, o 17º tópico. Vamos falar sobre biofiltragem compacta, onde nós temos reduzido com o uso de mídias plásticas para poder diminuir o espaço diário para a filtragem. Então vamos lá, os filtros biológicos são determinados pelo tipo de mídia que são utilizadas, pela tempo de detenção hidráulica, pela biomassa que você vai aplicar na criação de peixes e pelo manejo que você pretende fazer nessa biofiltragem. Nesse caso é um filtro grande, espaços onde são feitos com ferro e cimento e altura de 80 cm com lâmina d'água de 50 cm. Aqui um filtro de alvenaria, também já com uma altura de 1,20 m e a lâmina d'água com 80. Eles podem ser feitos então de alvenaria, ferro e cimento, podem ser escavados, podem ser levados, com repartições para passagem dessa água, para que cada trecho tenha um determinado fim para que a água seja filtrada. Então, no caso, você pode usar plantas, aqui é lêmnia, para poder ocorrer a filtração. Então, ele percorre por grandes passos com dimensões maiores do que o normal, aonde ocorre a produção de lêmnia, que depois é retirada diariamente para poder ser alimentação animal. Aqui é um filtro de ferro e cimento, aonde essa área maior é de resgate de CO2. No meio é colocado tijolo, baiando com plantas e lá ao fundo são dois decantadores que resgatam o que está vindo, decantam todo o material que está vindo do criatório. Aqui é um outro filtro, especificamente em que ele tem tanques elevados de concreto e a filtragem, ela passa por dois tipos de pedras. Então, esses tanques são elevados para onde vão necessitar dessa filtragem. Essas águas que vêm do sistema passam por britas de pedras amarroadas, brita 1, brita 2. Então, a água passa por dentro dessas britas para fazer a filtragem. Nós estamos melhorando colocando uma caixa de sedimentação para colocar um filtro rotativo antes de passar lá nas mídias de pedras amarroadas. Nós estamos subdividindo todo o sistema final, onde o percurso era de 15 metros, a água. Nós estamos colocando passagens de água pela água com mídias, com plantas. Então, quando estiver pronto, eu vou mostrar para vocês em outra matéria. E aqui nós temos um outro tipo de filtragem. Aqui são compactos. Eles são fáceis de instalar, feitos com bloco de cimento todo preenchido. E eles ficam com entradas por baixo e a água percorre por baixo, por cima, por baixo, por cima. E é um sistema compacto, onde você tem um tratamento biológico, que os processos ali são aeróbicos e anaeróbicos, que tem essa combinação desses dois processos. Então, a gente tem uma entrada com um filtro rotativo para tirar sólidos maiores, maior que 100 micras. Passa para dentro da primeira passagem, já o material limpo. E esse filtro, ele fica, no caso, externamente. Ele é instalado do lado de fora. Agora, depois a gente coloca nesse primeiro compartimento, mais aqui à frente, é onde tem a decantação. No segundo, plantas aquáticas. No terceiro, mídias fixas. No quarto, mídias móveis. E, por fim, resgate de CO2 com oxigenação, voltando para o sistema. Esse é um modelo de filtragem compacta. E, aqui, essa tecnologia, ela é obtida porque ela tem o uso de MBBR, que são essas mídias plásticas que se movimentam dentro da filtragem, fazendo com que possa ser mais compacto o filtro. Esses movimentos são feitos com aeração, com grelhas no fundo do sistema. Então, essas mídias que são carregadas de bactérias, como vocês podem ver aqui na foto, esses migro-organismos, ao baterem uma na outra, ele vai soltando com o tempo. Como aqui, vocês verem nessa imagem aqui, as bactérias batem dentro do biofilme. Esse biofilme vai aumentando de volume. Isso, depois de um tempo, ele se desprende dessas mídias plásticas, começa, de novo, uma nova colonização dentro do biofilme. Certo? Então, isso faz com que você ganhe mais de 50% de utilização diária, de metro quadrado por metro público, usando essas mídias plásticas. Então, as biomídias que são produzidas em plásticos, ela está sendo muito comum, cada vez mais nos projetos, é uma mídia de poliotileno de alta densidade, e que tem características físicas, mecânicas, adequadas para que elas fiquem sobrenadando. Elas não ficam nem na superfície, nem embaixo. ficam sobrenadando, movimentando dentro do sistema. Está certo? Era isso que eu tinha para falar com vocês. Abraço. O que é isso que eu tinha para falar com vocês? O que é isso que eu tinha para falar com vocês? O que é isso que eu tinha para falar com vocês? O que é isso que eu tinha para falar com vocês? O que é isso que eu tinha para falar com vocês?